Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais notícias interessantes indicadas lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícias, você pode entrar lá Sugerir Notícias, o link do Discord está sempre aqui nos comentários, sempre nos comentários aqui embaixo. Quem indicou essas notícias foi o Matt Face, foi o Gerson Araújo, o Alan, o Popokei, o Marlo, o Kamikaze, o Ferreira e diversas outras pessoas, tá? Vamos dar umas olhadas nessas notícias aqui, pois nós temos algumas bem interessantes, tá? E a primeira delas, STF tira do ar página de transparência sobre passagens de diárias após questionamentos da Folha de São Paulo. Olha que interessante, meus queridos, então o que nós temos, né? Nós temos agora, nesse exato momento, a Folha de São Paulo, o Estadão, parece que vários desses jornais da grande mídia parece que estão largando a mão do governo, o que é lindo, o que é maravilhoso. Porque esse é o grande problema do governo Lula. O governo Lula hoje, ele só se mantém no poder comprando apoio. Ele botou 16 bilhões da Lei Rouanet, desde que o Lula anunciou os 16 bilhões pra Lei Rouanet, você escutou algum artista reclamando? Diz pra mim aí. Ah, é? Você escutou algum? Desde que o governo liberou 16 bilhões pra Lei Rouanet, você escutou algum artista reclamando? Não escutou. Só que o grande problema é que quando o Lula entrou, ele liberou 5, depois ele liberou 10, depois ele liberou 16. Cada vez vai ficando mais caro, cada vez vai ficando mais difícil de segurar. E os jornais do Brasil é a mesma coisa. Quantos milhões vai pra Rede Globo? Quantos milhões vai pra Folha de São Paulo? Isso são dados públicos, não tô nem acusando ninguém. São dados públicos, basta você pesquisar no Google, você vai achar. Então parece que o Pix não caiu na Folha de São Paulo essa semana. O STF tira do ar a página sobre a transparência das passagens. Que no Brasil é assim, né? No Brasil basta você parar de contar quantos funcionários públicos tem no... Quantos mendigos tem no Brasil? Já não tem mais mendigos, já não tem mais morador de rua nenhum. Por quê? Porque parar de contar. Parece a China. Na China é assim. Você sabia que na China não tem morador de rua? Você sabia disso? Os dados oficiais do Partido Comunista Chinês, os dados oficiais deles, não existe morador de rua. Sabe por quê? Porque eles não contam. É só não contar. Entendeu? É só não contar. Se ninguém contar, não existe. Entendeu? Taxa de analfabetismo do Nordeste é o dobro da média do Brasil. Na região, 14% não sabe ler e nem escrever... Não sabe ler e escrever uma carta simples. Nossa! Assim, por que eu não fiquei nada surpreso com essa notícia? Eu realmente li essa notícia e falei assim... Eu até achei que era mais. Eu até achei que era mais, né, cara? Eu achei que era um pouco mais do que 14%. Me desculpa se daqui a pouco algum preconceito me deu. Mas eu achei que era muito mais do que 14%. Eu achei que era bem mais, né? Mas vamos lá. Felipe Neto vai lançar um livro sobre como combater o ódio que tomou conta do país. Era o que a gente... Era o que tava faltando mesmo. Era o que tava faltando. Era o que tava faltando, galera. Era o que tava faltando. Como combater o ódio do país. Sabe como combater o ódio do país, ô Felipe Neto? É muito simples, cara. É com liberdade econômica. É com o pobre tendo dinheiro, irmão. É com pessoas saindo da pobreza. Essa é a única maneira de se combater o ódio aqui dentro do Brasil. Porque o ódio que tem dentro do Brasil hoje, ele é criado pelas pessoas que estão lá em cima. É o branco contra o preto. É os jornalistas contra os patriotas. São os patriotas contra os petistas. São os bolsonaristas contra os lulistas. Esse é o grande problema. Esses são o grande ódio que tem. E agora eu te pergunto, quem está estimulando esse ódio? Quem está estimulando esse ódio? Quem são as pessoas que estão sendo beneficiadas por essa briga? Por essa estratégia de pão e circo? Por essa estratégia de dividir para conquistar? Quem são as pessoas que estão ganhando dinheiro com isso? Será que no livro dele vai dizer? Vai dizer quem são as pessoas que estão estimulando esse ódio? Como combater o ódio? Abraçando uma árvore. Abraçando uma árvore, provavelmente. Deve ser. Cara, é complicado. Ter que ver esse tipo de hipocrisia é uma babaquice. Homem tenta assaltar o ônibus que transportava 28 PMs e morre baleado. Os militares voltavam de uma cerimônia na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Onde o comandante da corporação recebeu a medalha. Olha que lindo, cara. Nem todas as notícias são ruins, cara. Porque quando vejo o assaltante tomando troco de bala... Eu sou um cara simples, meu. Eu sou um cara simples. Para me agradar, é muito simples, meu. Para me agradar, é muito simples. Uma meia sete oitavos ou vagabundo tomando bala. Para me agradar, irmão, é muito simples. Para me agradar, é muito simples. E vamos ver aqui. Mulher tem eutanásia por sofrimento mental aprovada na Holanda. E realizará procedimento. Vocês lembram quando eu fiz um vídeo falando da epidemia de eutanásia no Canadá? É, meus queridos. Parece que a tal da epidemia de eutanásia está crescendo. Onde jovens, onde jovens não conseguem mais conviver no mundo normal. E eles tendem... Aquela menina ali, eu fui ler, né? A história e tal, lá. E tudo mais. E, cara, é uma história triste. Tu imagina tu como pai perder teu tempo criando uma desgraça dessa? E depois... E, novamente, essa menina, pessoal. Essa menina, ela não tem problema mental nenhum, tá? Ela passou por psicólogo, ela passou por várias avaliações. Foi comprovado que ela é uma pessoa completamente normal. Não é como se ela tivesse um distúrbio maluco, como se, sei lá, ela comesse cocô, não sei, não sei. Não, é uma pessoa normal. É uma pessoa normal que tem uma vida normal, que trabalha, que vive a vida dela. Só que ela não consegue mais viver. Ela não consegue mais estar viva pelas dificuldades. Na Holanda, deve ter uma inflação de 10, 15% ao ano. Deve ter quase 20% da população que não sabe nem ler e escrever. Deve ter 40% de pessoa cagando num buraco, como no Brasil, que se ensinamento básico. Ah, não, é lá e a Holanda, né? Lá deve ter uns outros problemas absurdos que ela não consegue. Então, algumas pessoas chamam de eutanásia. Eu chamo de seleção natural. Então, vamos embora. Anatel pode ser o órgão regulador das plataformas digitais, diz o presidente da agência. Olha que interessante. A Anatel, uma empresa do governo, uma estatal, tá? Uma estatal, ela pode ser o órgão regulamentador das redes sociais. Olha que interessante. Aí, a Anatel, que o símbolo já é um olho, né? O símbolo já é o olho que tudo vê de Sauron. Deixa pra nós. Deixa pra gente. Então, não quero envolver a STF, não quero envolver nos... Deixa pra gente. Deixa pra gente que a gente cuida das redes sociais. Aí, você imagina o que vai acontecer dentro do Brasil, cara. Quando a gente colocar uma estatal pra controlar as redes sociais. Esse nosso canal aqui acaba. Acaba de um dia pro outro. Infelizmente. Obrigado.